Fala, gente! Estou aqui na Alquimicarena, onde acompanhei a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana. O Hugo brilhou. Aliás, a diretoria do Corinthians precisa antecipar a compra do Hugo. E eu espero, espero que no próximo domingo contra o Fortaleza ele não come o terceiro amarelo pra não ter que pagar aquela multa pro Flamengo e ele não enfrentar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Hoje tem que antecipar a compra do Hugo. O melhor reforço, e eu tenho falado isso, é o melhor jogador hoje do Corinthians. É mais importante que o garro. Muita gente acha o garro o mais importante. Eu já vinha falando, acho o Hugo hoje super decisivo, salvou o Corinthians. Agora, não pode vencer o jogo no primeiro tempo por 1x0, fazer um grande primeiro tempo e na segunda etapa tomar virado. O Corinthians recuou demais. O Ramon Dias tem errado em algumas alterações, tem errado também em algumas convocas em relação ao esquema tático. O garro ficou muito adiantado no segundo tempo, perto dos atacantes. O Corinthians ficou sem um meio, sem um meio de criação, dependendo apenas dos apoios dos alas. O Corinthians, no segundo tempo, foi um fracasso. Não é à toa que tomou dois gols e o seu Ramon Dias demorou para mexer. Demorou para tirar o Charles, demorou para tirar o Coronado. Ele deveria ter mexido mais rápido, colocado um pouco de mais gás nesse time. O Fagner, eu sempre falo do Fagner, mas vendo de perto aqui hoje, ele está enorme. Não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Não tem, não tem. O Corinthians classificou a eliminação, até, entre aspas, seria uma boa por conta do Campeonato Brasileiro, já que não tem elenco para disputar três competições. Mas o torcedor corinitiano não quer perder, quer classificar. E outra, deixar esse time ruim parado não vai adiantar nada. Tem que jogar bola. Então tinha que classificar hoje. Essa é a minha opinião. Tinha que ganhar, porque esse time sem treinar também não ia melhorar. É sempre assim. O Corinthians quer sem treinar, eliminar e volta pior. Então tem que classificar, jogar as competições, vai poupando e vai tentando avançar no mata-mata. Mas lembrando, o Campeonato Brasileiro é prioridade no Corinthians. Valeu? Um abraço, vem tomar um café comigo.